A nova lei das estatais e a CPI do Ministério da Educação com José Maria Trindade. Salve! Olha, enquanto aqui na Câmara dos Deputados o desafio é colocar em pauta a nova lei das estatais para facilitar a ação do governo, nas diretorias das empresas estatais, inclusive Petrobras, no Senado Federal o desafio é colocar em votação o requerimento que cria a CPI do Ministério da Educação. Os partidos de oposição estão decididos a tentar colocar na alça de mira o presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto já foi até para o Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmem Lúcia é a relatora e pediu o posicionamento do Ministério Público Federal para então decidir se coloca ou não no inquérito o presidente Jair Bolsonaro. Houve mesmo corrupção no Ministério da Educação. Os pastores se aproveitaram de proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e isso irrita muito o próprio presidente e assessores ali próximos do Palácio do Planalto. O trunfo é que quem pediu a investigação foi o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que acabou levando para a Controladoria Geral da União e depois Polícia Federal. E isto é um grande argumento. Mas politicamente por aqui, o grande trunfo para as oposições é criar em ano eleitoral um palanque político importantíssimo, uma CPI. O senador Renan Calheiros está de licença e já pensa até em voltar ao Senado para fazer parte desta CPI. Dizem que já existem lá 28 assinaturas, são necessárias 27. Mas ainda tem tempo de desistência, a CPI ainda não está garantida. De Brasília, José Maria Trindade. 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 Obrigado.